O truque da corda indiana. O mágico, com aspecto de fakir, traz um cesto. Dentro do cesto, tem uma corda, aparentemente comum, e com um passe mágica, essa corda vai ficando rígida. Ela vai subindo, subindo até o céu, como se fosse uma levitação. Vai subindo, subindo, até desaparecer nas nuvens. Nesse momento, entra em cena um garoto. Um garoto jovem, uma criança praticamente. Pelas ordens do fakir, o garoto sobe na corda e vai subindo, até que é impossível vê-lo, porque ele vai para o meio das nuvens. O mágico, então, manda o garoto descer, mas ele não desce. Nisso, o mágico pega sua espada e sobe atrás dele na corda. Não se vê mais o mágico também, porque ele também foi para o meio das nuvens. De repente, começam a cair pedaços do garoto. Braço, perna, cabeça e vai caindo tudo dentro do cesto. O mágico desce da corda, fecha o cesto. E isso, o garoto aparece inteiro e vivo, claro. Esse é o número da corda indiana. É um dos clássicos, é um dos números mais famosos da história do ilusionismo. E ele aparece em diversos cartagens e mágicos. Mas esse número não parece, assim, bom demais para, de fato, existir? É porque, talvez, de fato, ele nunca tenha realmente existido. Vamos entender isso depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Desde o século XVII, XVIII, XIX, os europeus escreviam sobre as proezas realizadas pelos faquires indianos. E os segredos desses artistas de rua, de fato, fascinavam os mágicos. Sejam os encantadores de cobras, ou pessoas que cospem fogo, ou caminham sob brasas, é certo que os faquires desenvolveram técnicas que são, no mínimo, no mínimo, interessantes. Bom, a maioria dos segredos para realizar essas proezas, como caminhar sob vidro, ou brasa, ou cama de prego, já são conhecidos pelos mágicos e são até, diria, de domínio público. Qualquer pessoa pode aprender. A exceção continua sendo o número da corda indiana. E a razão para ninguém saber como esse número realmente é feito, pode ser mais simples do que parece. É porque, muito provavelmente, ele nunca existiu. O primeiro relato é do século XIV, de um viajante marroquino que teria visto com seus próprios olhos o número da corda indiana. Mas, muitos pesquisadores dizem que ele não era uma testemunha assim tão confiável, já que o relato dele dizia que toda vez que ele via um número de mágica, ele se sentia mal. Ou seja, provavelmente, ele era muito supersticioso e é bem provável que o relato esteja um pouco exagerado. E um ponto interessante é que o número da corda indiana toca em uma ideia que é presente em diversas culturas. A ideia de ascender aos céus, seja através da corda indiana ou da torre de Babel. E aí, depois, ao longo da história, vão surgir outros relatos de pessoas que viram o número da corda indiana. Mas, são sempre pessoas que viram ou um pedaço do número. Ó, atenção que isso vai ser importante lá pra frente. Ou alguém que conhece alguém que conhece alguém que viu alguém que viu alguém que viu o número. Suspeito! Até que, em algum momento da história, os mágicos, de fato, começam a apresentar esse número em teatros. Em teatros. Mas, assim, dentro do teatro, com as técnicas de iluminação, enfim, com as técnicas de ilusionismo mais modernas, já. Tchau! 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 O Círculo de Mágicos chegou a oferecer um prêmio em dinheiro, um prêmio, assim, respeitável, pra quem pudesse realizar esse número da forma que é descrita na lenda. E, como valia muito dinheiro, começaram a aparecer alguns vídeos. Mas, todos os vídeos acabaram se mostrando uma fraude. Inclusive, segundo Peter Lamont, que nós já citamos aqui no canal, se você é inscrito antigo, acompanhava os vídeos que eram sobre outros assuntos, já me viu falando sobre o Peter Lamont. Segundo ele, tudo que é preciso pra realizar o número da corda indiana é a credulidade humana. Segundo Peter Lamont, que é da Universidade de Andenburgo e ex-presidente do Magic Circle de Andenburgo, o truque da corda indiana foi uma farsa criada pelo Chicago Tribune em 1890, que é um jornal. Segundo Lamont, o jornal estava tentando aumentar a circulação publicando essa história ridícula, como se fossem testemunhas oculares do evento. E, segundo Lamont, quatro meses depois, o jornal admitiu a farsa. Inclusive, o próprio jornal diz que ficou espantado com a quantidade de pessoas que acreditaram em uma história tão, tão absurda. Segundo eles mesmos, deviam ter percebido que seus leitores, muitos dos quais acreditavam em milagres, frenologia e outras coisas estranhas, não achariam a história tão difícil de engolir. O Lamont vem pesquisando o número da corda indiana há muitos anos, inclusive ele é autor de um livro sobre a corda indiana, se eu achar, aqui eu vou deixar na descrição, caso vocês queiram saber mais. E ele e o Richard Weisman, que eu também já citei milhares de vezes, que é autor desse livro aqui, que é excelente, eles publicaram um artigo na Nature, que diz justamente que as pessoas acreditavam nessa história, ou acreditaram nessa história, porque ela é absurda. Segundo eles, quanto mais absurda é a história, mais chance que as pessoas acreditem. Naturalmente, outras hipóteses foram oferecidas, como por exemplo, levitação real, hipnose em massa, e algumas coisas, alguns métodos mágicos que com certeza foram pensados por pessoas que não entendem de mágica. Como por exemplo, trocar o garoto por um macaco depilado na hora de mutilá-lo, uma corda invisível que puxasse a corda real e por aí vai. E agora vem a minha teoria, porque ainda que o jornal tenha publicado a notícia que pessoas do jornal teriam testemunhado essa apresentação ao vivo, não podemos ignorar o fato de que tudo indica que a lenda da corda indiana já existia antes disso. Então, a minha hipótese, e aqui a minha hipótese, é que essa lenda surgiu misturando outros números que de fato eram apresentados na Índia. Por exemplo, eles fazem o número de equilibrar pessoas em varas, bem impressionante. Então, aí você já tem uma parte mais ou menos do que seria esse número. Tem levitações que envolvem pessoas em varas. Então, tem aí vara, levitação, e tem o número do cesto indiano, que é um garoto ou uma mulher que entra no cesto, colocam-se várias espadas, a pessoa vai estar despedaçada e a pessoa sai inteira. Então, é possível que essa lenda, assim como muitas outras, tenha surgido misturando esses elementos que são de números reais. Mas, o número, por exemplo, do cesto que eu acabei de falar, ele é apresentado até hoje por diversos mágicos. E quero lembrar que se você gosta de mágica, você tem vontade de aprender mágica, tem todos os meus cursos aqui na descrição. Vou colocar um link e lá tem curso para quem está começando mágico, para quem já é mágico, para quem é mágico profissional, tem tudo lá. Link aqui na descrição. Vamos voltar para o vídeo. Então, essa é a minha hipótese. Que essa lenda surgiu misturando números reais. E, para mim, é muito óbvio que esse número, dessa forma, como foi descrito, nunca existiu. Me parece bem óbvio isso. Óbvio. O History Channel apresentou um documentário onde um mágico, supostamente, conseguia realizar esse número exatamente do jeito que é descrito na lenda. Mas a versão dele, obviamente, é incompleta. O garoto não sobe para as nuvens, nem é cortado, nem desaparece, reaparece. Nada disso. E, ainda que ele fizesse exatamente igual, nada significa que era exatamente como teria sido feito lá há séculos atrás, quando teria surgido esse número. Mesmo que fosse igualzinho, é muito provável que o número feito hoje é que imitasse a lenda e não o contrário. Tá bom? E, além do mais, o History Channel eu tenho sempre um pé atrás. Até porque, pelo que eu pesquisei, esse mágico também se vende como bruxo, promete curar pessoas e tudo mais. E os charlatões estão sempre por aí, como vocês bem sabem. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Se o garoto indiano não subiu até o céu, tem alguém que veio do céu e trouxe conhecimento para todos nós, que foi o ET Bilu. E, por isso, eu deixo vocês com o conselho dele. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento.